Música Olá queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. O textual está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 30, e está escrito assim, A enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Verdade prática, a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31. Lição maravilhosa. A nossa lição de hoje tem alguns objetivos. Primeiro, explicar a feminilidade bíblica. Segundo, destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual. E terceiro, focar a imagem da mulher virtuosa de Provérbios 31, como um símbolo de feminilidade bíblica equilibrada. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos na sétima lição e nós falamos aqui em lições anteriores, que essas duas lições, as seis e as sete, nós iríamos mexer num assunto muito atual, apesar de que todo o nosso trimestre é um trimestre bem atual, mas essas duas lições que nós trabalhamos aí, a lição da semana passada, a desconstrução da masculinidade bíblica e a de hoje, a desconstrução da feminilidade bíblica, nós vamos tratar aí de dois assuntos pertinentes, dois assuntos muito atuais, né? E principalmente o de hoje, que a semana passada nós já falamos, mas o de hoje nós estamos no meio de um alvoroço, num emaranhado de pensamentos, no emaranhado de ativistas, vamos falar assim, e a internet deu voz a muita gente, tem muitos pensadores, muita coisa, e quase que hoje falta, eu estou falando quase que hoje falta, mas a verdade é essa, referências na sociedade, até mesmo no mundo evangélico, para definir isso com mais clareza. Quando a gente fala definir, eu estou falando da Bíblia, para expor isso com muita clareza. Essa mulher, Provérbios 31, é uma referência tanto de mulher virtuosa, de padrão de feminilidade, e é um padrão que parece utópico para alguns, né? A própria tradição judaica não compreende direito, a gente vê pela prática do povo judeu durante muito tempo, e custou para entender o papel da mulher na sociedade, porque eu digo isso porque a cultura judaica, até muito recentemente, olhava para a mulher com um papel quase que exclusivo de maternidade, né? E a gente lê esse texto de Provérbios, isso desmonta essa tese, não é? A mulher não é só para isso, né? Essa mulher aqui é uma mulher empreendedora, está envolvida em um monte de negócios diferentes, de ramos diferentes, e ela faz gestão de um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E ela faz com muito afinco, você vê que ela põe o coração em tudo que ela está fazendo, você vê isso na narrativa aqui, e você vê que ela é próspera em tudo isso. Talvez até porque põe o coração, a prosperidade acompanha esse tipo de exposição, né? E essa mulher não está aqui só para ser mãe, né? Ela está aqui como um braço forte do seu marido, que é até elogiado por todos nas praças, nas portas da cidade, pela mulher que tem, né? Então, isso vai muito além, muito mais distante do que simplesmente o papel de mãe, né? Que é um papel, né? Então, isso confronta a gente em muitas maneiras, porque a igreja também, em grande medida, né? Durante muito tempo, descompreendeu o papel da mulher também, desvirtuou, em algum sentido, o papel da mulher também. E até hoje, em muitos ambientes religiosos, a mulher é suprimida nos seus papéis, né? Que vai muito além do papel de mãe. Então, é uma lição muito interessante. E, assim, a gente precisa muito entender o que esse texto de Provérbios 31 está dizendo sobre a mulher e praticar isso o mais rápido possível, né? É, professor. Você levantou uma questão aí muito interessante, até mesmo a cultura judaico-cristã, e até mesmo, vamos falar assim, na cultura brasileira, até pouco tempo agora. E, se tratando do mundo ocidental, a gente vê isso com maior flexibilidade. Mas, no mundo oriental, a gente vê isso com muita rigidez, até os dias atuais. É quase que um pensamento machista, né? Que a mulher é quase que um instrumento só de uso mesmo. Não, é só para criar e procriar e gerar filhos. E, de acordo com a Bíblia, esse pensamento precisa ser desconstruído. A mulher não é só para esse fato da procriação. O papel da mulher vai muito além da procriação. Muito além. Esse é o papel mais nobre, sem dúvida. Sim. Ser a porta da vida. Isso é... A mulher teve essa honra, né? Mas não é só isso. A gente precisa entender, e esse texto nos ajuda a entender. Eu posso até voltar no texto de Gênesis, quando Deus cria a mulher. Ele fala, Deus falando com Adão, né? Que criou para ele uma adjutora. Não é ajudadora. É uma adjutora. Alguém que vai somar. Os dois são... O homem é submisso a Deus, a mulher é submissa ao homem. Nesse quesito aí de submissão. E submissão é os dois estarem alinhados na mesma missão, na mesma visão, na mesma função de desempenhar papéis. E a gente vai discutir muito isso aqui. Muito bom. Vamos lá. Introdução. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo da feminilidade. E nós já citamos aqui o capítulo todinho, o capítulo 31. Mas a nossa leitura bíblica em classe hoje está citando o 10 ao 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nessa lição apresentaremos, ou nessa lição apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico da feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Bom, professor, citando a palavra de Deus não pode ter dúvida, né? Enquanto se trata a palavra de Deus não pode haver duas interpretações. Você vê que a gente sempre está destacando isso, né? O nosso comentarista é um doutor, né? E na introdução ele já diz tanta coisa, né? Quem compreende essas introduções que estão nas lições aí entende grande parte do conteúdo só pela introdução. E olha só, reforçando o que a gente está falando aqui, né? Não é... o papel de mãe não é único, né? Olha quantos papéis essa mulher aqui tem, né? De esposa, e ela é uma esposa fiel. De mãe, e ela é uma mãe amorosa. De gestora, ela é uma administradora, uma empreendedora capaz e próspera. E tem outros papéis aqui, se a gente for olhar, né? Olha os versos 20, por exemplo, o verso 24, 25. Ela exerce papéis até de mudança social, de influência na sociedade. Porque uma vez que ela abre mão ao aflito, uma vez que ela estende as mãos para o necessitado, ela está fazendo mudança social positiva. Alguém que está em necessidade, ela vai... Essa mulher, né? Ela não espera o marido fazer, ela não espera os filhos fazer. Ela vai, toma iniciativa, estende a mão, né? E dá amparo a esses necessitados, a esses que estão em situação vulnerável. Então, ela... Além disso tudo, todos esses papéis aqui, de mãe, de esposa, de empreendedora, gestora, ela também exerce um papel de influência muito positiva na sociedade, um papel de transformação da sociedade para melhor, né? Uma vez que ela estende sua mão para o necessitado. Ela faz obra social também, obra de caridade. Ela tem tempo até para isso. Então, o papel de mãe é com certeza o mais nobre, mas olha para esses outros papéis que essa mulher desempenha. É por isso que o texto começa, né? Dessa forma, mulher virtuosa, quem a achará? Parece que é algo muito difícil de encontrar, parece que é algo muito raro, né? De uma riqueza que excede a dos rubis, né? Tradicionalmente, né? Entende-se, é só uma forma de entender esse texto, que foi a mãe de Lemuel, do rei Lemuel, né? Que há uma tradição muito forte nesse sentido, né? De que essa mulher não era uma pessoa que existiu de fato na história, mas que é um conselho da mãe do rei Lemuel, né? Para a mulher que ele deveria buscar, uma mulher com essas características. Mas, independente disso, há outras tradições que até dão nome, né? Vão dizer quem é essa mulher, nós não vamos entrar nisso, porque não é nosso foco, e a nossa teologia é mais bíblica do que essa coisa, né? Então, a gente não precisa entrar nessas questões, tem um monte de gente na internet falando um monte de coisa, é só pesquisar, ver se é verdade o que estão dizendo. Mas, o ponto é que essa mulher é um ideal, né? Essa mulher é um padrão de feminilidade da perspectiva do Criador, né? Senão não estava na revelação do Criador, que é a Escritura, que é a Bíblia, que é a inerrante, viva, eficaz, palavra de Deus. Bom, professor, no capítulo 1, nós vamos trabalhar muito esses três tópicos aqui, ó. A criação divina da mulher, é o ponto 1. O ponto 2, a bênção da maternidade. E o ponto 3, a mulher como auxiliadora. Bom, no ponto 1, o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Em seguida, o Criador concluiu, não é bom que o homem esteja só. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne dos ossos do homem. Por isso, Adão identificou, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinções entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Só isso aqui já desconstrói todos que querem falar que a Bíblia é um livro machista. Ah, Deus! É, porque a gente ouve isso aí, professor. A gente ouve isso aí mesmo, principalmente pelos ativistas, que a Bíblia é um livro machista, que dá ênfase só aos homens, que as mulheres não têm papéis definidos, que as mulheres são massacradas. E não é por aí. Tem machistas que leem a Bíblia. Tem machistas que são até religiosos e pregam a Bíblia e tal, mas são machistas. E isso não depõe contra a Bíblia, depõe contra esses homens. A Bíblia, esse texto é uma prova de que a Bíblia não é machista. E foi logo nem nisso, né? Se hoje tem gente dizendo, pelo machismo que carrega, que o papel da mulher é só procriativo, se hoje tem gente dizendo isso, esse texto tem pelo menos 3 mil anos, no mínimo. Então, há 3 mil anos atrás, esse texto estava dizendo que não, não é só isso. A mulher pode trabalhar, empreender, pode gerir, pode administrar, pode cuidar da casa dos filhos, das empregadas, pode fazer obra social, obra de caridade. Isso, a mulher pode fazer o que ela quiser, desde que faça bem feito. É isso que esse texto está dizendo. Hoje, quando uma feminista diz que a mulher pode ser o que ela quiser, geralmente, o que passa na cabeça de uma feminista é um monte de coisas que a escritura é enfática ao dizer que levarão essa pessoa para o inferno. Mas, assim, a mulher pode empreender, a mulher pode trabalhar, no trabalho que ela quiser trabalhar, ela pode cuidar de empregados, ela pode ter empregados à sua disposição e gerir isso tudo com sabedoria e com o coração nisso tudo. Se ela serve ao Senhor, ela teme ao Senhor, ela será honrada em todos esses papéis. A diferença, o diferencial dessa mulher aqui é que ela é uma mulher que teme ao Senhor. E a mulher que teme ao Senhor só receberá elogios. Isso está escrito aqui no texto, no verso 30. Então, machismo, feminismo, nenhuma dessas posições é correta. A Bíblia sempre tem a verdade das coisas, a verdade da vida. E isso é fato com relação à feminilidade também. Essa mulher aqui é uma prova disso. Então, a Bíblia não é machista. Se a Bíblia fosse machista, por que no Antigo Testamento tem esse texto falando dessa mulher extraordinária? E de outras mulheres extraordinárias? Se a Bíblia é machista, por que no Novo Testamento tem texto como Efésios 5, no finalzinho, a partir do verso 28, que diz que se um homem maltrata uma mulher, maltrata a sua mulher, ele está maltratando a si mesmo. Mas a Bíblia não é machista? Como é que pode ter um texto desse? Se a Bíblia é machista, por que 1 Pedro 3, 7 diz que o homem deve honrar a mulher, tratar a mulher com honra? Não é machista? Isso é o oposto de machismo. Então, nenhuma dessas posições está correta. Nem machismo, nem feminismo. A gente precisa ficar com a Bíblia. E às vezes, até por nossa religiosidade, por nossas convicções humanas, a gente esquece do que a Bíblia diz e coloca os papéis no lugar que eles não deveriam estar. Às vezes, há homens se supervalorizando por serem homens. Mulheres se inferiorizando por serem mulheres. Eu devia ter nascido homem. Eu devia ter nascido mulher. A vida boa é a vida da mulher. E assim, se for olhar na prática, olha mais de perto, vê se é isso mesmo. A vida é complicada para todo mundo. Mas, homem ou mulher, viva de acordo com os padrões bíblicos. Não precisa nem andar com Deus. Pega essas verdades e aplica na trajetória. Vê se não vai ter uma vida de paz, de alegria, de prosperidade. É a vida que Deus quer, né, professor? E a vida que Deus criou para que vivamos. E nós estamos falando aqui de um conceito bíblico. E você até falou de uma coisa bem recente, que agora, 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 tem muita influência, né? Tem muita influência, até mesmo, da cultura. A criação, a formação, a cultura, ela é... A influência cultural é muito forte. É muito forte. Nós estamos vindo aí de algumas décadas de muito preconceito com muitas coisas. e a gente precisa rever essa situação. Bom, professor, antes de a gente fechar esse bloco 1 aqui, a gente vai trabalhar ainda dois subtópicos, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora. Se a gente for ler, a gente vai agarrar alguma coisa aqui. Quem tem a lição em casa pode acompanhar a gente pela lição, mas nós já falamos isso aqui também. A maternidade culminou, vamos falar assim, é o ápice da bênção de Deus na vida de uma mulher. E a gente vê isso pela sua prole, pela descendência, pela vida que vai caminhando, né? E os filhos vão crescendo ali perto. Então, a bênção da maternidade é algo, vamos falar assim, exclusivo para a mulher. E como Deus vê isso, como Deus trabalha isso, como a família é abençoada, como a família é edificada pela mulher. A Bíblia diz, né, que a mulher sabe edificar a sua casa, enquanto que a atora destrói. E o terceiro tópico aí, a mulher como auxiliadora, não como uma escrava, mas como uma adjutora, alguém que está ali lado a lado, não para ser pisada, mas para ser amada, ser respeitada, ser ajudada, ser compreendida e mais uma série de fatores aí. Essa feminilidade bíblica, ela é bem delimitada na escritura, nas páginas da escritura. E assim, o que a gente precisa entender, né, é que fazer diferenciação de algumas coisas não implica em supervalorizar umas e menosprezar outras. Dizer que duas coisas são diferentes, não é dizer que uma é melhor do que a outra. E esse é o ponto aqui, né, homens e mulheres são diferentes. E isso não quer dizer que o homem é melhor, mulher é melhor, ou homem é menor e mulher é melhor. Não. Eles são diferentes nos seus papéis, nas suas naturezas. e assim, mas na dignidade, no seu valor, no seu valor, como ser humano, são iguais. Então, são diferentes, mas são iguais. Como que é esse dualismo? A Bíblia vai dizer que quando Deus criou a humanidade, ele fez um conselho celestial primeiro, uma reunião no céu. vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí fez. E fez macho e fêmea. Olha só, a imagem e semelhança de Deus estão no macho e na fêmea. Então, são iguais em dignidade, em valor, em tamanho diante de Deus, e diante da natureza. Deus deu o papel de gestor para os dois. Os dois precisam cuidar da terra, submeter a terra, encher a terra. Mas papéis, Deus deu papéis para cada um, que cabem a cada um. Ao homem, nós já falamos, o papel do homem na lição passada, mas a mulher, o papel maior é o da maternidade, o mais honrado, o mais sublime. Você vê que isso não diminui a mulher, pelo contrário, os maiores homens, os homens mais extraordinários da história humana, só foram os homens mais extraordinários da história humana, porque tinham o ventre de uma mulher que os gerou. Então, isso é tão óbvio, como é que as pessoas... Não para de pensar. E muitas dessas mulheres eram estéreis, e o próprio Criador deu a elas a benção de gerir, a benção da maternidade, de gerar. Eu falei gerir porque mulheres são tão boas em gerir quando são em gerar. Mas você vê, de Isaac, Jacó, Sansão, até João Batista, mulheres que eram estéreis, e Deus abriu o ventre delas, e elas geraram os homens mais extraordinários da história humana. a nossa história é tocada por esses homens até hoje, cinco mil anos depois, quase seis mil anos depois. Então, esse papel é um papel primordial, essencial. E, terminou aqui, a gente não tem mais tempo, eu sei, mas esse papel também é muito sublime, de auxiliadora. Tem tanta coisa que a gente precisava falar de auxiliadora. Dá um tempo aí, professor, segura essa fala sua aí, tá? Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. e aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos falando da lição de número 7 A desconstrução da feminilidade bíblica Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aqui Da mulher como auxiliadora E você terminou falando assim Tem tanta coisa boa para a gente falar Vamos sintetizar aqui E a gente depois passa para o ponto 2 O capítulo 2 e o terceiro Porque nós temos muita coisa boa aqui para falar também Mas eu sempre bati nessa tecla da mulher como auxiliadora Como adjutora É totalmente diferente do que a gente tem visto por aí afora Algumas conversas Vamos falar assim, esse movimento ativista Que tem desprezado o papel da mulher Ou que tem supervalorizado Enfim, eu acho que muita gente não sabe o que é realmente Esse papel de adjutora Vamos falar um pouquinho disso aí? Esse texto de Gênesis 2.18 Deus vai falar que vai fazer para Adão Uma ajudadora que seja idônea Uma auxiliadora que lhe corresponda Esse texto já mostra o que a gente já vem falando aqui Que a mulher não é inferior Correspondente Da mesma espécie Da mesma natureza Da mesma dignidade Da mesma altura Do mesmo patamar Não precisa ser mais claro que isso Então é correspondente Idônea Que ajuda Ajuda esse Adão Esse homem De forma complementar Então Ele tem uns papéis que cabem a ele Ele tem responsabilidades que são dele E agora ele conta com a ajuda de alguém Como ele Que vai complementá-lo Nas suas demandas Aquilo que ele é menos capaz que ela Ela vai fazer Aquilo que ele é mais capaz que ela Ele vai fazer Então Mais capaz que eu digo De aptidões mesmo Físicas e emocionais E coisas do tipo É aí que nós somos diferentes Nós somos iguais em dignidade Estatura Mas nós somos diferentes Emocionalmente Nós somos diferentes Na estrutura física Na força física Então Aquilo que move um homem Não é a mesma Que move uma mulher A fazer as coisas Então cada um tem suas características E essas características Se complementam Por isso que é ajudadora Auxiliadora E Uma feminista vai dizer Que isso reduz muito a mulher No seu papel social Reduz demais Isso coloca a mulher Em uma posição inferior Poxa vida Você não vê A Bíblia Que é tão machista Na visão deles Você não vê a Bíblia Chamando o homem De ajudador Mas você vê A Bíblia Chamando a mulher De Ezer Ajudador Auxiliador E mais quem Que a Bíblia Chama de Ezer O Criador Deus O Criador Ele em alguns salmos E em algumas outras passagens É chamado de ajudador De auxiliador É o mesmo nome O mesmo título Que é dado para a mulher Deus Diz de si mesmo Com esse mesmo título Que ele se refere a ela Ele se refere a si mesmo Aonde que isso é diminuir alguém Não é dizer que a mulher Está no mesmo patamar de Deus Não, mas Deus está dizendo Que a mulher Tem uma característica Um papel Que ele mesmo tem Que ele mesmo desempenha De ajudador Então isso não diminui De forma nenhuma Ninguém Quem quer que seja Então a gente precisa olhar Com mais cuidado Certas coisas Entender O que que Certos textos estão dizendo Antes de sair taxando Igual até teólogos Modernos fazem Professor Nós vamos Continuar a nossa lição Então depois de uma explicação Boa dessa aí Sobre essa mulher Como auxiliadora Editora Ajudadora Eu acho que ficou bem claro Isso aqui Eu acho que não tem mais ponto De discutir aqui Quando a gente fala assim De inferioridade Ou maioridade Não tem isso Ou superioridade Bom, ponto dois É a desconstrução Da feminilidade Depois o ponto três Mulher virtuosa Símbolo bíblico De feminilidade Não tem como Professor A gente lê toda a informação Que a gente tem na lição Por isso a gente convida Os nossos irmãos Amigos Todos quando quiserem Participar de uma escola presencial As nossas lições Acontecem todos os domingos De oito às dez da manhã Em todas as nossas ADEX Em toda a Assembleia de Deus Campo de Caratinga Você é o nosso convidado Aqui no Tempo Central Vai ser um prazer Te receber aqui Como será A gente receber Em qualquer uma Das nossas igrejas Assembleia de Deus Espalhada aí Por toda a Caratinga E região E aqui a gente vai falar De forma bem sucinta Bem Vamos ter tempo Para trabalhar Uma lição dessa aí Tópico a tópico Ler todo o texto Fica melhor Então fica aí o nosso convite A desconstrução da feminilidade O ativismo feminista A liberdade sexual Ponto um e dois E depois ataques A família tradicional Professor Eu vou ler Um pequeno parágrafo aqui E depois a gente faz Um comentário geral Aqui desse tópico dois Que é esse capítulo segundo Dessa desconstrução Hoje está muito ativa Esse movimento Esse ativismo feminista Isso começou no século XIX Na Europa e nos Estados Unidos A primeira onda Do ativismo feminista As mulheres reivindicaram Direitos iguais aos dos homens Primeiro de se popularizar O voto direto Aliás Desculpa O primeiro A se popularizar Foi o direito ao voto No século XX A segunda onda do feminismo Dutou por direitos Reprodutivos E liberdade sexual A ativista Simone de Beauvoir Ela foi de 1908 A 1986 Esse período de existência Estabelece uma das máximas Do feminismo Não se nasce uma mulher Se torna uma mulher Esse ativismo avança Se amplia Para a discussão De gênero E o movimento Toma conotações De empoderamento Da mulher Em 2011 A partir de um fenômeno Na Universidade de Toronto No Canadá Se introduz o slogan Meu corpo Minhas regras Depois a gente vê Sobre a liberdade sexual Que as mulheres lutam por isso Limite de casamento A satisfação sexual Isso deve ser compartilhado Deve ser em partes iguais É tanta coisa que a gente vê assim Puxa vida É tanta aberração Só dentro desse aqui Professor Antes de você comentar aí Sobre essa satisfação sexual A Bíblia orienta A Bíblia ordena Que o homem dê a honra à mulher É porque muitas vezes As pessoas leem E não entendem isso aqui Não tem aquela exegese Nem todos têm o conhecimento De transmitir isso à igreja A noiva de Cristo Ou popularizar esse conhecimento Mas quando a Bíblia fala Que o homem deve dar honra à mulher Está falando um contexto Exatamente no contexto sexual A primazia da honra Não é do homem É da mulher Isso é um contexto Que quase ninguém fala nisso Tá E depois sobre esse ataque A família tradicional Nós nunca vimos Um momento como esse Que nós estamos vivendo Em pleno século XXI Dessa desconstrução Da família tradicional Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso E nasceu lá no século XIX Com esses movimentos Estou falando assim Tomou forma Tomou proporção Isso precisa ser Analisar diferente Professor Isso não é simplesmente Igual lá abaixo não É você ver O feminismo Está na sua terceira onda Na visão de alguns Na segunda onda Aqui o comentário É que No século XIX Aconteceu na Europa E nos Estados Unidos A primeira onda Buscando direito ao voto E coisas do tipo Já ouvi até alguém dizer Que essa primeira onda Era legítima Era um movimento Que precisava acontecer Bonito e tal Mas você vê até Alguns episódios Anteriores Lá no século XVIII No final do século XVIII Você vê Uma figura Que Mary Wollstonecraft Em 1792 Ela escreveu Uma reivindicação Aos direitos da mulher Em 1792 Ela morava na Inglaterra Então Escreveu esse livro Mudou-se para a França Ela tinha um caso Com um homem casado Na Inglaterra Mudou-se para a França Teve alguns casos Na França também E Depois As complicações Que esse tipo de coisa Trazem Fez ela Voltar para a Inglaterra E até então Ela tinha tentado Suicídio Algumas vezes Mas voltou Voltando para a Inglaterra Ela teve Um caso Com um poeta Famoso na época E ela teve Esse caso Teve uma filha Fora Um desses casos Que ela teve E pôs nela O nome de Mary Também E essa filha Depois Ela se tornou Até uma poetisa Também Uma escritora Importante Ela que escreveu O romance Frankenstein Mary Shelley Também Seguiu os passos Da mãe Teve vários casos Com homens casados E coisas desse tipo Tentou suicídio Várias vezes Ela adotou Esse nome Shelley De um poeta Famoso da época Que era casado Mas ela tinha Um caso com ele Um caso amoroso ali Um homem casado E a mulher dele descobriu E ela se suicidou E três semanas depois Eles se casaram Olha só Isso no século XVIII Então a coisa é muito mais antiga E é gente que estava Defendendo o direito De liberdade De que liberdade Que elas querem Que elas queriam A liberdade De destruir famílias Famílias dos outros Não a minha Destruir Eu quero destruir A sua família A minha Que precisa ficar Ninguém mexe Ninguém mexe com a minha Ninguém toca na minha Até porque Também não Não são de família Não tem família Não constroem família Família Para eles É um conceito complicado Por isso Essa luta constante Contra a família Achando que a família É um mal Para a humanidade Só elas que pensam isso Essas feministas Mal influenciadas De hoje E essas do passado Depois veio essa primeira onda Direito ao voto Coisa do tipo E isso foi evoluindo Para essa segunda onda Já no século XX Simone de Beauvoir Sobre a influência De um importante filósofo Da época também Michel Foucault Que ele pregava Que esse modelo bíblico É um modelo muito repressivo Esse modelo bíblico De família De feminilidade De masculinidade Isso reprime Os humanos E isso precisa ser combatido Era essa a linguagem A filosofia Que Foucault defendia E aí A sua amiga Comprou essa ideia E começou a difundir Essa ideia Nos seus livros E ela ganhou o mundo Dizendo Esse tipo de coisa De que a mulher precisa De liberdade sexual A mulher precisa De um empoderamento Que liberte ela Das garras da família Das garras do marido Da maternidade Que é tão opressora E coisas O discurso é bem conhecido Não precisa Reproduzir E mais recentemente Isso Desagou Nesse Nesse slogan Terrível Meu corpo Minhas regras Minhas regras A gente já falou dele Em lições passadas E a gente já lembrou Que isso não vale Para um cristão Então As feministas cristãs Isso não existe Mas Tem gente que Dá esse título Para si mesmo Eu sou uma feminista cristã Não existe isso Que defende Esse slogan Meu corpo Minhas regras Não vale Porque se é cristã O meu corpo Não é meu É Do Deus Que me escolheu Que me chamou Que me levantou O meu corpo É templo do Espírito Santo Então não é meu E se Se eu Construo família Se eu me caso Aí menos ainda Porque aí é do meu cônjuge Então não vale Esse tipo de slogan Não vale Para cristão De tipo nenhum Nem solteiro Nem casado Então é por isso Que essas Essas coisas Que a gente está vendo hoje Nos causam Tanta perplexidade E tem pessoas Entrando Nesses discursos Por pura ingenuidade Ingenuidade Porque O discurso feminista Nada mais é Do que o discurso Machista Disfarçado É a mesma coisa É É só uma briga Pelo poder Leia direito Karl Marx Leia direito Michel Foucault Você vai entender Que é tudo sobre Poder Eles disseram isso Nos seus escritos Marx cansou de dizer Que a ideologia É uma ferramenta De poder E Foucault Cansou de dizer Que Esse modelo De família É um instrumento De poder Então Se é assim Vamos fazer Um outro modelo Que a gente tem Um outro instrumento De poder Aí o poder O poder muda de mãos Então é tudo Sobre poder No final das contas E aí tem gente Muito ingênua Que entra Nessa onda Entra Nesses discursos E não se dá conta Da força que tem Do poder Que já tem Toda mulher Já é empoderada Não Mas eu sou Uma mulher cristã Não existe Mulher mais Oprimida Do que a mulher cristã Não é Não é assim A verdade mesmo Não é essa A mulher Tem uma A mulher Natural A mulher por si só Já tem uma energia Já tem uma força Que Não precisa De agentes externos De poder O que acontece É que muitas vezes Essa energia Essa força Olha para a mulher De provérbio 31 É disso que eu estou falando Dessa força Dessa energia De pôr o coração Nas coisas Fazer as coisas Com paixão Fazer as coisas Com perícia Gerir as coisas Com o coração Sabendo o que está fazendo E fazendo Com amor Com o coração Com paixão Pelo que faz Isso é uma força Que as mulheres Têm naturalmente Naturalmente Qualquer mulher Tem Em si A porta da vida E isso Extrapola A gente já Começou a aula Falando isso Extrapola a maternidade Você coloca Qualquer coisa Nas mãos de uma mulher Ela te devolve Isso melhor Porque ela Ela é vida Em pessoa Então Você dá lá Um Um saco de farinha Um de arroz Qualquer coisa Assim Um pouco de açúcar Ela mistura aquilo tudo Põe no forno E te entrega Um negócio Muito melhor Do que você Deu para ela Não estou falando Não estou sendo Não estou usando clichê De mulher na cozinha Não é isso Eu só estou dando Um exemplo Que isso é só Um exemplo pequeno Da força Do poder Que a mulher tem De transformar As coisas Em algo melhor Uma mulher Naturalmente Tem isso Então Uma mulher Que anda com Deus Precisa de empoderamento Externo Para quê? Não precisa Verdade Verdade Professor Nosso tempo Está chegando Ao finalzinho Ali Pouquíssimos minutos E a gente vai Só fazer uma síntese Bem rapidinho mesmo Dessa mulher virtuosa Símbolo bíblico De feminilidade Estou falando assim Porque nós já Trabalhamos isso aqui É o capítulo terceiro E o final Da nossa lição Modelo de esposa fiel Nós já falamos aqui Do provérbios 31 Não precisa nem discutir Ela é fiel Ao seu Deus Fiel ao seu marido E isso É algo Inegociável Padrão de uma mãe amorosa Também não tem O que discutir Porque É o Vamos falar assim É a sustentabilidade Da vida Da casa De tudo Exemplo de administradora E empreendedora É o que você acabou De falar aí professor Você entrega uma situação Para a mulher Entrega uma coisa Para a mulher Vai te devolver Aquilo ali Ampliado Melhorado Mudado Todos os outros adjetivos Qualidades Inerentes da mulher Somos diferentes O papel do homem E da mulher Isso aí não tem O que discutir E cada um tem Um papel ali Dentro da Dentro da criação Dentro da Dentro da palavra de Deus E a mulher tem sua honra O homem também tem sua honra E os dois formam Algo prazeroso Que nós chamamos de vida Que Deus determinou isso aí Para que os seres humanos Vivessem É por isso que a gente Começou essa aula Dizendo que a igreja Precisa entender Provérbios 31 Que a igreja vai entender Que a mulher É algo muito maior Do que o que a gente Tem visto na história Até na história da religião Na história do cristianismo Do judaísmo A mulher tem sido colocada Numa posição que não é Ela não nasceu para aquilo Ela tem sido rebaixada A uma posição Que não é a que Deus Tem para ela Então Se a igreja entender Provérbios 31 A feminilidade bíblica Vai ser vivida De forma completa E a mulher vai ser Tudo que Deus planejou Para que ela seja E a igreja precisa A igreja tem um papel Muito importante nisso Instruir as nossas meninas As nossas adolescentes As nossas crianças Porque a instrução Que elas tem na escola Na sociedade É outra E elas precisam Conhecer a verdade Antes de conhecer Essa mentira Que está sendo pregada Hoje Elas precisam conhecer A verdade Dentro das nossas casas A gente como pais Precisa ensinar Nossas filhas Nossos filhos A verdade A verdade do que é A masculinidade Do que é a feminilidade De fato E aí nós teremos Uma sociedade Muito mais evoluída Com certeza E a responsabilidade É nossa Viu professor Como pais Como educadores Obrigado professor Ficamos por aqui Com mais um comentário Da nossa lição bíblica Voltaremos na semana que vem Se Deus permitir E te agradecemos Pelo carinho de sempre Deus te abençoe E até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau